Olá, estudantes! Tudo bom com você? Eu sou o teacher Tiziano, professor de língua inglesa da rede municipal de ensino de passos e venho aqui mais uma aula, aula número 38, aula 38. Vou falar com o nono ano. Nessa aula, iremos fazer as nossas correções dos exercícios da aula passada. Vou passar para vocês o nosso gabarito. Pay attention, close attention. Ok, nono ano, vamos à nossa aula 38, aula de correção dos exercícios. Na nossa matéria, que falamos na aula passada, são os verbos modais, também conhecido como verbos auxiliares. Nós temos o should, o must e o have to. Lembrando que o should e o must são verbos auxiliares oficiais. Já o have to é um verbo auxiliar especial. Alguns livros irão abordar dessa forma, ok? E a diferença entre o should, nós podemos separar o should e colocar no mesmo raciocínio o must e o have to. O should é deve, devia, deveria, a tradução. E tem um sentido de dar conselho para a pessoa, ok? Por exemplo, you should go to the dentist. Você deveria ir ao dentista. Às vezes é um amigo dando um conselho para o outro. Diferentemente do must e o have to, que é ter que. É uma obrigação forte. E o must, ele é mais forte ainda. Lembraram? Então, aí já é uma imposição quase, né? Você tem que ir no dentista. You have to go to the dentist. Ou you must go to the dentist. Ok? Então, tem essa diferença. Sabendo disso, na correção dos exercícios, só lembrando vocês também que a diferença entre o must e o have to, que são o must, o verbo auxiliar, e o have to, o auxiliar especial, eles têm a diferença muito grande entre os dois, é a seguinte, que o must, ele fica só no presente. Ele não tem passado nem futuro. Por isso é que tem o have to, que significa a mesma coisa, mas o have to, você pode colocar ele no passado e no futuro. Ok? Então, sabendo de tudo isso, vamos agora à correção dos nossos exercícios. Exercício number one, a resposta é, ó, you must remember to close the windows when you leave the house. Então, a número um é letra C. Ok? Marquem letra C. Número dois, you shouldn't eat fast food every day. It's very bad for you. Então, número dois, letra D, shouldn't. Number three, you don't have to come with me. I'm happy to go along. Então, number three, número três, letra C. Don't have to. E a última, number four, you mustn't perform that song. It's offensive. Então, fica a letra B, mustn't. Então, repassando novamente. Number one, letra C. Number two, letra D. Number three, letra C. E number four, letra B. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye.